Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase boa no meio da rua A nega quase que virou prisunto, eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido a lhe mandar para a cidade de Peixão Vou lhe tornar em um defunto Você mesmo sabe que eu já fui o malandro mal do lado Somente estou regenerado, cheio de malícia Dei trabalho na polícia pra cachorro, bem até no dono do morro Mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo Agora me zague consigo, hoje venho animado A lhe deixar todo cortado, vou dar-lhe o castigo Medulho o aço no abdome, tiro fora o seu umbigo Quatro dedos de solinho na barriga do vargulino Quando ele ia caindo, ele disse Morangueira, você me feriu Eu então disse, é claro, você me desrespeitou Mexeu com a minha nega Você sabe que em casa é de vagabundo, não é, Ney? Malandro, não é pé de emprego Eu meti a mão na dona, saquei da peixeira Sou de Pernambuco, uma cidade que cresce dia a dia Indústria lá agora, vou te contar, é mato Peguei o vargulino, pedou o dedo, fiz com a biliar E fiz-lhe uma tubagem Ele caiu bom, todo ensanguentado E as senhoritas e senhoras, como sempre nervosas Meu Deus, esse homem morre, moço, coitado Olha aí, está se esvando em sangue Então vem aquela baba de cabia Só dá-lhe um óleo a canforado, penicilina Estreptomicina, creviosa, hidrazida Você nasce bem, mas o homem já estava a frente Estava na horizontal Agora o malandro, que é malandro, não denuncia o outro Espera pra tirar a forra Então diz o malandro Vocês não se afovem Que o homem dessa vez não vai morrer Se ele voltar, dou pra valer Vocês botem terra Nesse sangue, não é guerra É brincadeira Vou desquiando na carreira A justa já vem E vocês digam que eu estou me afrontando Enquanto eu vou me desviar Vocês vão ao distrito Aldelerusca, se desculpando O malandro apaixonado Que acabou se suicidando Vão, você acabou se suicidando Vão Vão E agora E agora E desde as DESUNTAS Vão Vão Obrigado.